Diversão infernal, é o diabo? É o último, é o último boss? Ora, 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 você chegou longe, hein? Não só ganhou daquele inútil do rei dado, como está com os meus contratos comprometidos. Passem pra cá e junte-se a mim. Tá querendo me passar a perna que nem o resto, né? Vou te ensinar que ninguém fica devendo pro diabo. Senta a poar. Eita, tá, o que eu faço contigo? O que tu faz comigo, comendo errado? Ih, diabo, mais fácil que o outro. Será que eu vou comer minha língua? Aí, ah, tá, eu pulo. Já decorei, já entendi, já entendi tudo. O que tu faz? Oh, 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 oh. Se der perdi. Uh, uh. Que isso? Ah, o que eu faço? Ah, a gente fica no cantinho. Vocês quebraram o acordo, agora eu vou quebrar vocês. Aí, agora vai ser uma hora e meia nessa p***, né? Tá, mas ó, é fácil, é fácil, é fácil. Ai, é, pula. Ai, de eu ter pulado dado o pé, eu acho. Ah, esse aqui é chato. Não vou negar que esse daqui é chatinho. Esse, esse do seu chaminho aí. Hum, hum, já tô... Já tô fazendo merda. Mano, essa é a primeira fase dele, tá ligado? Primeiro que ele não toma muito dano. Nossa, eu tomo. Tá, pulo e dou um dash. Pronto, pulo e dou um dash. Ele é fácil. Ele realmente é bem fácil. Só que eu... Quê? Ele fez outra coisa. Não gostei. Não achei necessário. E aí, vou fazer mais coisa. Tá, agora é foguinho. Não? Hã? É outra coisa? Seu desgraçado. Ele tinha que ter outra coisa escondida dentro da outra coisa. Tá, peraí. Calma, calma, calma. Oh, oh, diabinho. Pronto. Tá. Pula e dash. Então, então. Ai, fiz merda. Ai, droga. Ai, mano, eu sou muito ruim. Oh, quase. Oh, quase. Ah, não vai voltar pra cabeça, não? Ah, tá. Tá, eu tenho um de vida. Toma, então. Isso. Ah, ele é fácil. Ele realmente é bem fácil. Eu só preciso... Tomar no meu... E ficar quieto. Daí eu acho que eu resolvo tudo. Eita, eita, eita. Eita, claro, claro. Nossa, mas o diabinho vai vir pra cá. Nossa, ele tá vindo pra próxima fase. Esse tiro aqui dá mais dano, não dá? Eu acho que esse tiro vai ser melhor, hein? Vamos fazer um teste. Porque ele fica paradinho em cima da minha cabeça. Ó. É só fazer isso. Eu acho. E lá vem as bolotas. Ai, filha da p***. Sabia que a bola tinha vindo aqui, né? Ele vai ficar aumentando o diabinho ou só? Não, acho que não aumenta. Ah, eu não consegui acertar o parry. Hum... Eu não acho que eu tô dando mais dano. Acho que se eu fizer assim, ó. Dá mais dano, ó. Mas lá vem as bolinhas de gude. Se eu ficar pulando assim, eu acho que dá mais dano, ó. Oh, o problema é... Eu não sou bom em ficar pulando a cabeça dele. Mói! Demorece? Não há necessidade de demorar tanto. Aí, segunda fase. O que que... Eu caí? Ah, plataforma... Uh! Ah, aqui eu acho. É, vou usar meu especial. E vou ficar tirando assim. Meu Deus! O que que tá acontecendo? Uau! Ah, eu já posso ficar invulnerável se eu quiser. Ah, vou ficar invulnerável e vou matar ele de uma vez. Eu acho. De uma vez também é meio que exagero, né? Ah! Tô com o timing errado na cabeça. Me distrarei um pouco. Já esqueci todo o padrão do bosta. Ah! Eu acho que a bola é pra dentro e lá pra fora. Eu acho que na verdade eu só tô indo relativamente bem nisso. Por causa do Hollow Knight e do Sekiro que eu joguei. Nossa, não posso nem conversar. Que 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 eu... Que eu me cago todo. Tá. Tá, vamo lá. Esse aqui é difícil mesmo. Essa bomba dá... Isso é da perna, ela. Ahn. Deixa eu fazer isso. Me dá o máximo de dano que eu conseguir. Isso é meio burro. Que isso? Eu fui relativamente longe, não? Uau! Mais uma fase só. Ok. Isso. Tá. Eu tô com o invulnerável. Só que eu não tô com muita vida. Tira. Tira. Ah... Rateei feio aí. Posso dar perna? Posso. A bomba é isso e é só dar perna. Ah, o que que eu vou fazer agora? Hum... Ai... Ai, vai pra próxima fase, vai. Vai ser o atalho. Boa. Eu tô chegando toda vez com dois de vida e... E esse negócio fica invulnerável. Se eu fizesse o direito... Ah... O problema é que eu não tô fazendo direito. Se eu ver que eu vou tomar dano... Eu preciso usar o negócio e ficar invulnerável. Tem que ser na hora que eu ver que eu vou tomar dano. Usei. F***. Eu acho que eu não consigo dar dano neles. Não vi que ele ia fazer isso. Oh... Ai... Como que eu fui? Ele tá vindo pra próxima fase. Por isso que ele tava chorando. Nice. Tá. Posso ficar invulnerável. Agora é... Eu só tenho que achar o momento certo. Ai... Eu vou ficar invulnerável porque eu tô com muito medo de morrer. Vou tentar matar ele. Acho que eu não consigo. Consigo. Uh! 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 Última fase. Tô com medo. O que ele vai fazer? Ah! Tá. Ele vai... Ele vai spawnar agora os otários, ó. Pra ele não esmbalonar os otários. Agora eu preciso impedir ele. Nossa, eu me enxuguei no chão. Tá, ele vai começar a chorar. Vai começar a palhaçada. Ai, começou a palhaçada. Quanto que falta? Por favor, não me matem, por favor. Obrigado. Ah, eise, eise. Não! Eu tô com medo. Eu me joguei. Eu tô com o bicho de novo. Mano, eu vou só focar em não tomar dano aqui. Eita, como focar bem em não tomar dano, hein, cara? Nossa, tu é bom, hein? Nossa! Nossa, mas tu é bom demais, meu. Tô mandando. A esquizofrenia tá vencendo, sinto muito, gente. Tá, é agora. É essa aqui, hein? Uh! 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 Uh, achei fácil. Uh, não tomei dano. Não tomei dano. Isso é um avanço pra comunidade gamer. Ok? Tá. Hum, hum, hum. Tá, éise, tá, éise. Tá, éise. Tome, então. Tá, éise, tá, éise. Vambora. Troca de fase, otário. Três de vida. Três de vida, hein? Três de vida. Cheguei aqui de vida cheia. O que eu preciso fazer agora é só não morrer. Tá, ligado? E não é difícil fazer isso. Eu juro que não. Eu que sou um otário. Não tem necessidade, não tem necessidade. Pronto. Vivaço. Easy. 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 Posso ficar vulnerável na última fase dele. Posso ficar vulnerável na última fase dele. Só é isso que eu preciso fazer. Deixa eu matar esse cara. Esse cara é um otário. Deixa eu matar esse cara também é um otário. Pronto. Agora esse ali de cima. Não? Uh! Tá. Esse cara é um otário. Esse bichinho de cima, não? Uh! Cheguei na segunda fase, eu acho. Tá. Agora é só ficar vulnerável. Vamos ver que coisa já tá caindo. Vulnerável. Toma. Uh! Uh! Hum! Não, mas agora eu tenho que ligar a câmera. Porque eu tô lançando. Hum! 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 Achei fácil. Achei fácil. Teve 3 parry. Teve 3 parry. Tirei um S. Tirei um S. Ah, eu não aparei nenhuma vez. Sério? B? Ah! Zerei! Não zerei? Dança, gatinho. Dança. O demônio havia caído diante dos dois irmãos. E finalmente desistirá. Aceitamos sua rendição, diabo. Riu Chicrinho. Mas ainda não acabamos. E com isso, Chicrinho e Caneco destruindo todos os contratos de alma. Libertando todos os habitantes da ilha tinteira da servidão eterna ao diabo. Caramba, eu tô louco pra contar pro pessoal. Diz Chicrinho. Os rapazes tomaram o rumo de casa o mais rápido que podiam. Vem, o último a chegar é uma xícara vazia. Caneco provocou enquanto corriam. Assim que chegaram, os irmãos reuniram todos os habitantes. Todo mundo está livre da dívida do diabo. Chicrinho anunciou. E aquele cramunhão nunca mais vai nos perturbar. Caneco complementou. Olha os bois ali, ó. A mulher que tinha o polvo. A mulher do teatro. E ali a mulher que é doce, eu acho, né? Agora é a DLC? Mas aí tem que ter a DLC, né? Não tem ainda. Eu não sei quando é que é. Eu vou ver se eu consigo comprar. A velha chaleira estava literalmente transbordando de orgulho. E todos começaram a comemorar. Três divas para Chicrinho e Caneco. Ipi, ipi, urra. Ipi, ipi, urra. Conforme começava um dia inteiro de celebração, os irmãos prometeram nunca mais se meterem em crencas. E não se meteram. Até a próxima vez, claro. Mas aí já é outra história. Fácil. Que jogo fácil. Nossa, que verdade é difícil. Não sei do que vocês estão falando, hein? Nossa sincera apreciação para os membros da nossa equipe. Que criativamente e com lealdade fizeram essa produção possível. Pronto. Nossa. Dirigido pelo Shad, olha. Consegui tirar o Cuphead. Não acredito. Maravilha. Agora. 94%. Será que não foi 100% porque eu não fiz os bosses todos em A ou em S? Não, né? Imagina, deve ser porque tem coisas que eu não achei. Nossa. Então, provavelmente tem que achar coisa secreta. Não, não. Red Closed. Até que enfim, cheguei no lugar mais de ver Vivalma. Eu me perdi procurando moedas. Parece aquele cassino. Esse povo não tem mais dinheiro nem para cortar o cabelo. Pô, melhor eu voltar por junto do quarteto. Não acredito que somos um quarteto de novo. Rapazes, achar ele não deve ter sido fácil. Nem temos como agradecer. Vamos comemorar com uma canção. Vamos, rapazes, se maior. It's nice to rest your eyes and maybe go outside, grab a book and get some air. So what are you waiting for? Ah, pedindo para eu dar uma pausa, pedindo para eu dar uma pausa, para eu tomar um ar. Porque eu catei o cara no fim do mundo, entendeu? Aqui não tem nada. Ali tem uma coisa amarela. Oh, perfeito. Tem uma ponte. Tem uma fonte. Peraí, isso aqui eu não fiz. Eu estou brincando. Eu não fiz o Mojo Léo 3. Talvez seja por isso que eu não consegui 100%, né? Não. Ei. Vamos. Tup. 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 Não. Ah, mano. Não sei dar pé direito. Consegui dar nele 3? Não. Ui, quase, hein? Eu senti. Senti na pele essa. Eu venho ligeiro. Por que você venha tão ligeiro? Foi. Tá. Nossa, eu não tinha feito isso aqui esse tempo todo. Não acredito. Agora que eu consegui o poder. Ainda bem que vocês vieram. Se esses fantasmas acachorrados me pegaram direitinho. Aqui está a última super arte mágica que eu consegui encontrar. Bom, hora de tomar meu rumo. Boa sorte. Eu não acredito que eu não fiz isso esse tempo todo. Eu não acredito que eu não fiz isso esse tempo todo. Tá. Quantos por cento isso me deu? Vamos, 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 pra lá de título. 97. Será que faltam as moedas? Aqui faltou uma moeda. Vamos lá. Cadê a moeda? Sem vergonha. Sem vergonha. Tava ali. Eu peguei a moeda. Easy. Tem alguma outra que eu não peguei. Aqui tinha uma moeda sem vergonhas. A gente adivinha. Ah, não consigo mesmo. É claro que aqui não ia ter só duas coisas também. Pai, agora uma moeda. Será que faltou em alguma fase? Ou será que faltou, tipo... Em algum... Algum NPC? Algum NPC? Nada a ver. Esse aqui? O que é esse cara aqui? Ouvi dizer que vocês conseguiram parar quatro ataques seguidas. Aposto que eu sou um estudinho de orgulho. Pegue uma moeda pela persistência. Não gasta em tudo de uma vez. Oh, ok, ok. Perfeito. Nem sabia que eu já tinha parado quatro. Tá. E agora... Foi? Ou tem mais uma? Tu, mulher. Tu não falava de moeda, de atalho, não sei o que? Eu sabia que dava pra cruzar a ilha mais rápido. Agora eu vou ser o primeiro de todas as filhas de novo. Fiquei com essa moeda como agradecimento. Ah, obrigado. Eu só não tinha falado com o pessoal. Foi 100%? 100%, 100%. Hum... Finalmente. Nossa. Bom, pessoal do YouTube, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui, tá? Deixe seu like aí, seu comentário. O que você achou? Você achou que eu fui bem? Provavelmente eu vou fazer uma gameplay conseguindo o S em todos eles, né? Tipo assim, sem tomar dano, fazendo todas as asparas, etc. E eu acho que desbloquei o modo Expert ou alguma coisa assim. Quando zera ele. Então talvez eu faça no modo Expert também. Não sei. Mas enfim, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Um beijo. E até a próxima.